Oi gente, quem fala aqui é a Bruna e no vídeo de hoje, sim, teremos a parte 2 do unboxing que promessa a dívida. Pedi pra vocês comentarem caso vocês quisessem uma parte 2 e cá estou eu, vocês pediram e os pacotinhos chegaram, então bora abrir. Antes de abrir essas caixinhas que são o restante das minhas compras da Black Friday, já quero pedir pra você deixar o seu like, se inscreva aqui no canal caso não seja inscrita e também compartilha esse vídeo com aquele amigo que adora um bom unboxing, uma boa dica literária, lembrando que eu também estou com o Pets Livros nas outras redes sociais, todos os links estarão aqui embaixo. Pessoal, hoje estou encerrando um ciclo, esse é o último vídeo do mês de novembro, tivemos vídeos todos os dias em novembro, 30 vídeos, todos às 7h30 e eu só queria agradecer a você que fez parte dessa maluquice de postar vídeos todos os dias, a nossa programação agora será 3 vídeos na semana, segundas, quartas e sextas às 7h30. Então, volte de sempre, tá? Bora agora abrir as caixinhas e chega de lenga-lenga. Nessas caixinhas tem um presente que eu vou deixar pro final, bora abrir esse pacotinho que eu só estava esperando esse pra gravar a parte 2. Na verdade, falta um box que eu comprei, tá, gente? Só que esse box só está pra chegar 6 de dezembro, daí eu não ia ficar esperando, porque eu queria saber se tinha vindo com defeito ou não as minhas comprinhas da Black. Então, decidi abrir. Quando chegar, eu lanço um Reels no Instagram ou um Shorts aqui também, tá? Ai, que ansiedade! Aqui temos dois livros que são o lançamento desse ano. O pior padrinho da noiva. Gente, se você queria ter pago barato 30 reais nesse livro, lançamento, que sempre estava 45, já vou deixar a dica. Segue a minha amiga Ju no Telegram, lá no grupo, ela manda várias dicas de preços promocionais. Tá aqui na descrição. Gente, o pior padrinho da noiva, sucesso do TikTok. Vou abrir ele primeiro, depois eu mostro o outro. Ai, é muita ansiedade. Ai, que lindo! Gente, o pior padrinho da noiva é lançamento da editora Allerkin. Olha como é a capa. Aqui a gente tem um verniz localizado nos desenhos e nos títulos. Aqui atrás, nos títulos também. Ele já, tô vendo que é bem molinho. Bem, ó, gostosinho, do jeito que a gente gosta. Folhas amareladas. Início dos capítulos, a gente tem essa fonte. Não tem nada grandioso. E esse é o tamanho da fonte da diagramação. Achei uma diagramação bem confortável. Apesar de que fica bem junto, né? Bem coladinha aqui. Podia ter mais espaço, mas tá bom. Ó, temos alguns e-mails. Então, temos uma diagramação diferente. Gente, a única coisa é que vem uma colinha aqui na minha lombada. Depois eu vou tentar limpar com um paninho seco. Porque realmente é só uma sujeirinha. Mas aqui, no pior padrinho da noiva, a gente vai ter duas pessoas que se detestam. Aqui a nossa mocinha, ela era organizadora de casamentos. E no dia do seu casamento, o casamento dos sonhos, finalmente chegou o dia dela. Ela é largada no altar pelo noivo. E o motivo ela não conhece. Ela só sabe que o cunhado, que era o padrinho, que convenceu o irmão a desistir desse casamento. E anos depois, ela vai se ver obrigada a ter que trabalhar com esse ex-cunhado, que é o pior padrinho, literalmente, da noiva. E os dois vão ter que unir forças pra trabalhar no mesmo ambiente de trabalho. E aí a gente sabe o quê? Que vai ter boas risadas e um inimigos para amantes. Eu estou muito curiosa e eu tô adorando essa vibe de casamentos nos livros. E eu já faço a ponte com o próximo livro. O próximo livro, Delilah Green, não está nem aí. A gente vai ter um romance sáfico, então é um romance entre duas garotas. Só que não é adolescente. Elas já são mulheres de trinta e poucos anos. E vai ter essa vibe de casamento também. Esse aqui é da editora Arqueiro. Vem um leve amassadinho aqui na ponta, mas, gente, é tão superficial que eu nem vou dar bola. Ah, eu já estava na esperança, né, de ter uma contracapa bonita, porque, ultimamente, os livros da Arqueiro estão tendo todo um trabalho na contracapa, mas não é liso. O que eu achei estranho é, assim, ó, a primeira folha são várias frases de indicação de autores. Nunca tinha visto na folha, mas, então, olha, só elogios, tá, gente? Só elogios. Várias autoras, revistas, elogiando este livro. E, por dentro, a gente vai ter no início dos capítulos, uma câmera fotográfica. Achei muito fofo. E a diagramação tá super confortável, também abre bastante. É um livro bem maleável, folhas amareladas. Esse aqui parece ser um pouco maior do que o outro, mas pouca coisa, 335 páginas. E aqui a gente vai ter duas personagens. Uma, ela é melhor amiga da irmã, da nossa personagem principal, que já é, ela teve, ela tem filhos, ela se separou. E a outra é fotógrafa, mora em Nova York, pega várias garotas, tem uma garota diferente todas as noites. E ela decide retornar à cidade natal pra ajudar a irmã dela com as fotos do casamento dela. E daí a gente tem o ponto, né, casamento aqui também. O que eu achei muito interessante é que a gente vai ter um relacionamento sáfico entre duas garotas, o que é difícil de se ver. Um romance LGBTQIA+, com representação sáfica, e ainda mais não sendo adolescentes. Estão sendo mulheres já adultas formadas, outra mulher que já teve um casamento, que tem filhos, enfim. Eu achei a premissa muito interessante, e ele tem uma nota muito alta. Aqui, pra vocês terem ideia, fala assim, ó, Neste livro há dramas familiares, traumas, amor, romance e relacionamentos diversos que não se limitam ao casal protagonista. E tudo isso numa leitura envolvente que você não vai querer largar. Então é um lançamento que prometeu e entregou, e agora está nas minhas mãos. E paguei baratinho, acho que foi 31 reais, e ele sempre estava por 45 reais. Só que assim, ó, não sei vocês, mas acho que a Amazon quis tirar com a nossa cara, porque teve muito livro que ela colocou nas promoções do Luís Quenta, ou até durante a própria Black Friday, e do nada, depois, algumas horas, ela baixou 3, 4, 10 reais em alguns. E eu fiquei assim, tipo, tá, que palhaçada é essa, senhora Amazon? Esse é o exemplo que eu acho que ela baixou 3 reais, o padrinho, o pior padrinho da noiva. Ele era sempre 45, eu estava acompanhando há meses. E ficou por 39, 40 reais, depois abaixou pra 31. Então assim, acho que a Amazon estava de palhaçada com a nossa cara. Mas enfim, bora pra caixinha. Essa caixinha tá mais pesada, tem um box aqui dentro, e eu estou extremamente ansiosa. Ai, gente, o surto de fantasia veio aí. E é só isso que eu quero dizer pra vocês. E aí, o último pacotinho é o presente que eu comentei pra vocês, que eu ganhei de uma amiga. Então, bora lá, que tá pesado. E o box já é na ca... Já vejo que é box mole. Six of Krauss. A hipótese do amor, que eu já li. Ai, que lindo! King of Scars, também da mesma autora. E esse livro vilão da Vichuabe, o primeiro de uma duologia, que... Eu estou tentando ainda pra saber se Vichuabe é a minha vibe, ou se só foi em Ed La Rue. Então... Bora agora abrir os livros. Vamos começar com esse, que tava rolando um cupom de 40% de desconto. Eu acho que ele saiu por, sei lá, 16, ou foi 17 reais esse livro. Eu... Achei bom o preço, confesso pra vocês. Mas eu ia pegar outro box... Não era um box, era um kit de sangue cinza. Só que acabou dando erro. Eu acho que esgotou muito rápido. Que aí compensava também, sabe? Que aí eu botei os dois no carrinho. No final só deu pra fechar essa compra aqui. Porra, consegui! Que plástico duro! Gente, o que eu posso dizer pra vocês é que ele é muito bonito pessoalmente. Eu nunca tinha visto. Eu tenho, acho que, o e-book dele, que eu acho que eu paguei, sei lá, 4 reais, não sei, uma promoção. Mas vejo que o livro é um pouco mais velho. Mas, ó, não sei se vocês conseguem ver que tá descolando um pouco do brilhozinho do verniz localizado aqui. Eu tenho alguns livros da galera que são mais antigos. Muitos meus aconteceu de comer a película, mas eu não me importo. E vilão vai ser o primeiro livro de uma duologia da Vichuabe. Ó, os inícios dos capítulos é bem caprichoso. e o tamanho da fonte maravilhosa. Achei babado puro. Comentem aí se vocês já leram esse livro. Mas, ó, só pra vocês terem uma noção, Vitor e Eli, porque, gente, eu já adicionei na minha hostilista há tantos anos que eu nem lembro mais. Vitor e Eli, dois jovens brilhantes, arrogantes e solitários, se conheceram na Universidade de Merite e logo se deram bem identificando um no outro a mesma sagacidade e a mesma missão. No último ano da faculdade, o interesse em comum numa pesquisa sobre adrenalina, experiências de quase morte e poderes sobrenaturais lhe oferece uma possibilidade antes inimaginável de que uma pessoa sobre as condições certas seja capaz de desenvolver habilidades extraordinárias. No entanto, quando coloco em prática essa teoria, as coisas não dão muito... As coisas dão muito errado. Dez anos depois, Vitor foge da prisão determinada a encontrar o seu antigo amigo, agora inimigo. Então, por isso que é vilão, alguma coisa vai acontecer nessa pesquisa que vai sobrar para um dos amigos que vai ser preso e é ele, depois de ser liberado da prisão, ele vai atrás perseguir esse antigo amigo. Eu acho a premissa bem interessante e eu estou preparada porque as pessoas falam que o primeiro volume é excepcional, só que o segundo é uma decepção. Então, é isso. Vocês já leram? Comentem aí. Agora, vamos abrir a hipótese do amor. Gente, a hipótese do amor da autora Lee Rezi Wood foi um livro que eu li logo que lançou em e-book. Eu adorei, dei cinco estrelas, dei boas gargalhadas, foi uma leitura super fluida e gostosinha, onde a gente vai ter um romance fake entre um estudante de doutorado e o professor de outro curso da mesma faculdade. Os dois vão fingir que estão namorando, só que a gente sabe que fake date sempre acaba virando um pouco de realidade o sentimento. Eu gostei muito, mas, gente, é mais de 18, tá? Porque tem umas cenas aqui bem explícitas de sapequices, apesar de ter essa capinha fofinha, não se engane, tá? O que eu achei muito mais interessante também nesse livro não é somente o romance e o clichê, mas bem como também as questões trabalhistas e sociais na questão da nossa personagem, que ela é mulher no meio acadêmico e quanto sofre ainda preconceito relacionado ao machismo no trabalho nessa área em específico. Então, gente, comprei pra ter na minha estante que eu gostei demais, como Farsa de Almona Espenta, porque foi um livro chiquilite que me marcou muito nesse ano e depois eu comprei versão física e porque agora, né, eu vou ter os livros dessa autora na minha estante. Eu estou achando muito bonita a edição, apesar de que, gente, sendo bem sincera pra vocês, olhando pessoalmente, pô, podiam ter colocado uma resolução melhor nessa ilustração, né? Porque essa ilustração parece que, sei lá, está numa resolução super baixa. Não gostei tanto assim. Por dentro, a gente tem folhas amareladas. No início dos capítulos, a gente tem hipóteses. Tá vendo? Por isso que é a hipótese do amor. A nossa personagem criava teorias, hipóteses que poderiam acontecer e eu adorei. Eu ria horrores com as hipóteses que ela estava criando e que aconteciam no capítulo. Ela quase que fosse um spoilerzinho do que poderia vir a acontecer no capítulo, mas eu amava. Gostei bastante. É bem molinho. E é isso. Realmente, ele é bem pequenininho. Por isso que foi uma leitura rápida. 330 páginas. Bora pro próximo livro. Agora, a gente tem aqui King of Scars, que é o primeiro da duologia do Nicolau, o príncipe que aparece na trilogia Grisha. E, pra quem não sabe, eu li a trilogia em menos de uma semana. Amei. assisti a adaptação. Não sabia que tinha spoilers de Six of Crows, por isso que eu comprei o box aqui ali. Vou ler, pra depois ler o do Nicolau. E tô esperando o segundo volume entrar em promoção pra completar a minha duologia. Bora abrir. Gente, que lindo que é essa capa. Gente, eu fiquei com um cagaço de comprar o livro errado, porque é King of Scars em inglês também, igual o título original. Mas aqui, ó, tem Trono de Ouro e Cinzas. Olha que capa mais bonita. Aqui a gente vai ter um alto relevo em King of Scars, também com um com verniz localizado no alto relevo. E o restante é tudo fosco, mas é uma foto muito bonita. Aqui atrás, a gente tem alto relevo nesses detalhes, em dourado. Aqui tá a lombada, muito legal essa lombada. Aqui não temos nada, é branco. Aqui também. Só que, gente, que delícia, molinho esse livro, muito bom. E aí, temos quantas páginas aqui? É um livro considerável, 460 páginas. Será que tem mapa? Vamos ver se tem mapa. Ó, aqui tem um pouco falando sobre os Grishas, né, a classificação deles, né. Temos um mapa, que eu acredito que seja o mesmo mapa do Grisha mesmo, que é o mesmo universo, né. É uma história que é dentro do universo Grisha. Nas separações dos capítulos de partes, nós temos essas folhas cinzas. Eu acho que só tem outra, sim, deixa eu ver. É, acho que são duas partes esse livro. Início dos capítulos, achei bem bonitinho, tem um desenho diferenciado. ó. Tamanho da fonte, eu achei bom, bem agradável. A única coisa é que realmente não tem muito respiro a página, sabe. É bom que é bem maleável o livro, mas tá vendo como aqui tem bem pouco espaço. E aqui nas margens também tá ao máximo. Então, assim, ó, eu acho que daria tranquilamente pra ser umas 470 páginas desse livro. Ele já é 460, né. Então, umas 490, 500 páginas, se fosse uma diagramação melhor. Adorei. A única coisa que eu posso falar pra vocês, porque eu não li muito pra não pegar spoilers, é que aqui a gente vai ter Nicolau, O Príncipe, que aparece na trilogia Grisha, onde ele vai estar no futuro tentando encontrar aliados, parceiros, pra tentar, é, arrecadar dinheiro pra voltar, né, à tona, o reinado depois da guerra que teve, e aí a gente sabe que ele tem um passado meio sombrio, que vai vir um pouco à tona, que é relacionado à guerra, e eu só sei isso porque eu não quis pegar spoilers. Se você já leu e se vale a pena, comenta aqui, mas sem spoilers, por favor. Agora, do mesmo universo, nós temos Six of Crows. Confesso pra vocês que eu não ia comprar o box, não era a minha ideia, até porque é, a trilogia Grisha eu comprei sem antes ter o box, esses boxes super fininhos assim, só que o preço do box entrou em desconto, naqueles 40% de desconto, e aí cada livro saiu por 30, e só um dos livros que entrou em promoção na Black Friday, que foi o primeiro volume, que tava por 29, 28,90. Então, eu pensei, vou comprar o box porque vale mais a pena, mas já vejo que chegou amassado o meu box, olha aqui, aqui tem a capa do box da série, que é bem diferente a série da Netflix em relação à trilogia Grisha, mas eu acho que é porque tem muito do Six of Crows, né, e eu realmente preciso ler porque eu não li. Pra quem fica curioso pra saber sobre o box, não acho que vale a pena, ele é super molenga, tá, bem fuleirinho mesmo, é mais pra não pegar pó na estante e vamos ver se meus livros vieram inteiros, né, porque aquele box tava amassado, ó, pelo menos o livro tá inteiro, gente, nenhum, tem um leve amassadinho nesse primeiro volume, deve ter sido onde a pancadinha pegou, aqui e aqui, mas é coisa muito sutil, muito mesmo que eu não vou levar em conta, ó, nem sabia, mas tem coisas aqui dentro desse livro, vamos ver qual é o brinde do box, o brinde do box, ai, podia ser um marcador de página pra cada livro, não acham? Daí é o marcador do box, que é com a capa da Netflix, que eu não acho legal, porque eu acho muito mais bonita a capa do livro, aí vem um pôster, que eu também não vou usar pra nada, da série da Netflix, aí aqui a gente tem a capa, que eu acho muito mais bonito, só que aqui podia ter um autorrelevo que ficaria um charme, é toda fosca, tá gente? Não tem nenhum autorrelevo, não tem verniz localizado, a capa é assim, é da editora Gutenberg, o outro aqui é da Planeta, não sei o que rolou, só sei que são de editoras diferentes, aqui a gente tem um mapa, só que tá um mapa diferente daquele outro, início dos capítulos, deixa eu ver a folha, a fonte é menor, início dos capítulos achei interessante, início dos capítulos, o tamanho da fonte, temos partes, e algumas daí são esse pasto com corvos, achei bem bonito, gente, e muda, tá? Muda não, é a mesma ilustração, achei que mudava, ah tá, o início das partes é assim, e aí atrás é do jeito que eu já mostrei anteriormente pra vocês, esse primeiro livro aqui ele tem trezentas e setenta e cinco páginas aproximadamente, achei o tamanho da fonte boa, mas também pouco respiro, né? Tá nas nas bordas bem cheias de letras, pouca margem, e gente, aqui dessa duologia que eu posso falar pra vocês que eu não sei muito sobre, eu sei mais sobre o que eu vi na adaptação da Netflix, é que a gente vai ter como se fosse um grupo mesmo, que se chamam Corvos, eles têm um bar numa cidade e eles vão atravessar o não-mar pra encontrar a Alina, né? Que foi a prometida, que foi a grixa com Joradora do Sol e tentar sequestrar ela pra vender pra alguém, sabe? Eu só sei isso porque foi mais ou menos o que eu entendi da adaptação. Esse é Six of Crows, aí o segundo volume é Crouch de Kingdom, Vingança e Redenção, esse aqui eu não vou ler a sinopse pra não pegar spoilers, mas só pra vocês verem a edição, também é liso, é... Achei muito mais bonito a série Grisha, a mesma diagramação, tá, gente? Início dos capítulos é assim, partes temos assim, é a mesma também de fonte, as lombadas ficam assim, e bora então pro último pacotinho. Ah tá, só um breve comentário, não acho que vale a pena o box, só se tiver realmente compensando como eu fiz, o preço dos livros ficar muito mais abaixo do que comprar separado, tá, porque a qualidade e esses brindes, pra mim, não valeram a pena. Agora vamos pro último pacotinho, que é um presente da minha amiga Ju Barcelos, a Ju, que me inspirou pra criar o canal, ela me mandou um presente, então bora abrir juntos. Tem recadinho, vamos ver o recadinho primeiro. Amiga, feliz mil inscritos do canal, merece todo sucesso do mundo, com amor de Ju Barcelos. Obrigada, amiga, e obrigada a todos vocês que me fizeram bater os mil inscritos. Vocês sabem que eu comecei, né, esses 30 vídeos em novembro, vídeo todos os dias, pra bater a meta de muitos inscritos. Batemos, agora eu preciso bater a meta das horas, que falta pouco pra conseguir fazer o canal virar parceiro do YouTube. Então, obrigada, amiga, tu és minha grande inspiração, e obrigada por esse carinho. E o livro que a Gil me deu, eu tô sortando, porque é lindo pra gente conversa, e segundo, porque é o livro que iremos ler no clube em dezembro. Que é As Vantagens de Ser Você, da Rai Tavari, que teremos bate-papo com a autora. Olha que chique! E se você quer fazer parte de um clube de leitura totalmente gratuito, que lê romances fofinhos, que quer esse coração, vou deixar as informações aqui embaixo do Instagram do clube. No momento, o clube alcançou o limite de pessoas. Na descrição vai estar o Instagram do clube, vai lá se inscrever na fila de espera, porque atualmente o clube atingiu o limite de pessoas dentro do grupo. Mas, muitas pessoas acabam entrando e saindo do clube, então, na fila de espera, se você colocar o seu nome quando vagar uma... uma... quando liberar uma vaga, a Gil vai te colocar lá. Então, aqui na descrição vai estar o Instagram do clube, vai lá conferir as informações. E, em dezembro, iremos ler as vantagens de ter você, da Rai Tavares, da Galera, gente, que capa linda, super colorida, alta astral. A gente aqui também vai ter o romance sáfico. Ó, aqui vamos ter um verniz localizado no título, tá? Aí, o restante é fosco, aqui atrás é fosco. Gente, gente, olha essa contra capa, tá? Puro deboche. Tá muito, muito bonito. Aqui atrás também. E vamos ver. Super gostosinho, maleável livro. Ele tem 350 páginas. O início dos capítulos eu gostei demais, porque são quilômetros. Achei isso muito criativo. Deve ter correlação com a história. Achei a diagramação muito agradável, uma fonte bem ampla. E aqui brevemente a gente vai ter quem? A gente vai ter a nossa personagem principal, que é a Ana. Ela tem 24 anos, ela tá numa crise existencial, ela não sabe o que quer fazer da vida, ela se sente deprimida, ela acha que tudo tá um caos na vida dela. E aí ela decide ler o quê? Um livro de um coach de alta ajuda. E o livro é Você só será foda se quiser ser foda, algo assim. Aí ela compra esse livro, ela começa a ler e ela vive stalkeando a Bárbara, que é a crush antiga dela. E um belo dia a Bárbara vai se encontrar com a Ana e a Ana vai estar segurando o livro do tal do coach. E aí a Bárbara vai falar assim Nossa, você lê ele! Bora fazer o retiro! Onde ele vai pra um outro país pra gente se aprofundar e etc e tal. E gente, ela tá ferrada da grana, tá? Ela tá total desmotivada, mas só em pensar que ela vai ficar alguns dias do lado da crush dela, ela topa na hora. E aí a gente vai embarcar nessa jornada. Ai, gente, eu tô assim super, super ansiosa pra fazer a leitura e pra conversar com a Rai Tavares. Então, amiga, obrigada pelo presente, eu amei de verdade, de coração. E é isso, gente. Esses foram os livros do unboxing de hoje. Então, esses foram os livros, o saldo da parte 2, foram sete livros e um livro de presente, então oito livros. Vai ficar unboxing faltando só pra dezembro, dia 6, chegar. E é isso, comentem aí o que vocês acharam, se vocês gostaram, se vocês compraram mais alguma coisinha nessa finaleira da Black Friday. Comentem aí se vocês já leram algum desses livros e se me indicarem a leitura o quanto antes. E se vocês querem que eu faça algum vlog de leitura de algum título específico, também comenta aí. Esse foi o vídeo de hoje, novamente obrigada a todos que ficaram me acompanhando em novembro, lembrando que a nossa programação agora será as segundas, quartas e sextas às sete e meia. Até sexta-feira, até logo, tchau!